Para alcançarmos a vitória é necessário unir força e movimento. O inimigo é o centro de gravidade. Von Clausewitz Bom pessoal, vamos para a nossa resenha desse mês de junho de 2018. Eu vou tentar ser o mais sintetizado possível para não ficar muito longo o vídeo. Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz Nós vamos chamá-lo aqui de Clausewitz, que o nome dele é bem dificinho, né? No alemão. Mas ele em 1780 e morreu em 1831. Morreu jovem, né? Com 51 anos de idade. Sendo que 39 desses anos foram dedicados para a guerra. Clausewitz participou da sua primeira experiência militar os 12 anos, só vocês terem a ideia. Na campanha que expulsou os franceses da Renânia. No inverno e primavera de 1793. Só para explicar aqui para vocês o meu método de resenha. Eu faço algumas anotações em um único papel e vou falando sobre o estudo. Eu não gosto de ficar relendo porque eu sei que vocês sabem ler. Então eu acho que só falta de respeito ficar lendo. Então a minha forma de conversar com vocês, de dar aula, é mais como se fosse um bate-papo mesmo. Então explicando aqui, a Renânia nessa época era como era chamada o oeste da Alemanha. E a Alemanha nesse período ela ainda era chamada de Reino da Prússia. Continuando. Clausewitz estudou história, literatura, filosofia na escola militar de Berlim. Que era recém-criada na época, se eu não me engano. E ele foi profundamente influenciado pelo idealismo alemão. Ele refutou vários outros teóricos da guerra antes dele. E também ele redefinia a relevância política do uso, uma ameaça do uso da força. Com 21 anos de idade ele foi capturado pelo exército Napoleão. Acho que foi em 1806 isso. E ele foi levado para a França juntamente com o príncipe Augusto. Acho que ele retornou, acho que foi no outono de 1807. Datas não são muito importantes para nós aqui. Esse episódio aconteceu durante a batalha de Austert. Que foi o controle das regiões e cidades do interior da Prússia. Que nessa época ela era muito desejada pela França. Clausewitz culpou na época as táticas, as obsoletas do exército. E a falta de envolvimento do governo e da sociedade no conflito. Como as principais causas da derrota. Deixa eu tentar explicar uma curiosidade. No livro Arte da Guerra de Sun Tzu e o Guri no Shou. O livro de Cinco Anéis do Musashi. Batalhas e guerras eram vistas mais como uma arte ou estratégia. Necessitando de certas habilidades de compreensão estratégica. O que de certa forma é lógico. Mas o Clausewitz não. Historicamente falando, ele foi o primeiro estrategista a afirmar. Que a guerra deveria ser vista como uma ciência. Ele foi o fundador do estudo da guerra como um programa de pesquisa científica. Essa obra-prima, o Von Krieg, da guerra. No qual ele sistematiza um grupo de conceitos básicos sobre o entendimento da guerra. Ele explica como se pensar sobre a guerra. Apresentando uma cadeira metodológica chamada de critique. Ou também análise crítica. De como se produz conhecimento sobre a guerra. Sobre como ensinar estratégias e comandar comandantes. Ensinar comandantes. Na verdade, as edições mais fiéis desse livro. Elas possuem cinco, vamos dizer assim, sublivros. Dentro dele. Com um total de 51 capítulos. Mas apesar de toda essa fragmentação. Se você prestar atenção com calma no livro. Você vai ver que ele possui três estágios de conteúdo principal. Isso é coisa minha, tá? Não está escrito no livro. Isso é coisa minha. Esse primeiro estágio, ele apresenta dimensões e enquadramentos sobre a guerra. É onde ele faz revisões, formulações, como se pensar sobre a guerra de maneira científica. Baseado em diversas situações e experiências pessoais. Esse segundo estágio de conteúdo, ele apresenta recomendações. Onde propõe métodos sistematizados para comandar uma guerra. Além de desenvolver estudos utilizando da teoria sobre a história da guerra. Como produzir reflexões e análises profundas. E observações comparativas entre guerras. E em terceiro lugar, ele apresenta formulações e conceitos operacionais e táticos. De como você compreender a guerra sob vários aspectos. Agora eu vou passar para vocês uma linha de pensamento particular minha. Isso não está no livro. Rapidamente. Falando assim de uma forma democrática. Para mim, Felipe Avelar, estudar sobre o Ministério da Defesa, a história da guerra. Ter noções sobre guerras. Para mim é um exercício cívico. Principalmente porque quando eu dei baixa das forças armadas. Eu assinei lá que eu sou voluntário para a guerra. Em caso do Brasil ser invadido, etc. Ou se o Brasil precisar de mim para uma missão de paz. Pela ONU, por exemplo. Porque eu sou voluntário. Então assim, para mim, por que é um exercício físico? Todo cidadão, ele deve ter noções básicas sobre guerra. Por causa de caos social. Ou algo de qualquer tipo. Não só a questão da defesa pessoal, da defesa pessoal urbana. Nós vimos aí problemas como aquele caos social que aconteceu no Espírito Santo, lá da greve da PM. Então é sempre importante termos noção de guerra. Se nós analisarmos a história da humanidade, veremos que em todos os estados da sociedade nós passamos por guerra. Progresso sempre trouxe dor. E na Idade Antiga teve guerras. Idade Medieval, Idade Moderna. Sempre passamos pelos tormentos da guerra. E ela é mais do que uma necessidade. É algo que é intrínseco do ser humano. Desde a Idade da Pedra. Nós não precisamos ir longe não. Se a gente puxar aqui para a história do mundo contemporâneo. Nós experimentamos o horror de duas grandes guerras mundiais. A Guerra do Vietnã. A sangrenta desintegração da Iugoslávia. E várias outras que vocês veem aí atualmente. Quando nós estudamos a história do mundo presente. Eu acredito que se muitos governantes políticos e generais tivessem estudado livros como esse aqui. O Arte da Guerra do Sun Tzu. O Guri no Shou do Musashi. Muitos massacres e genocídios teriam sido evitados ao longo da história. Um estudo da guerra. Ele precisa ser permanente e se atualizando de tempos em tempos. Mesmo que entre tempos e ciclos de paz. Para mim, esse estudo, essa análise da guerra precisa ser constante. Mas, voltando aqui para o livro rapidamente. Para a gente finalizar sobre uma visão geral. Para o Klaus Witt. Qualquer preparação para a guerra precisava ser pensada com calma. Estudada sobre diversos aspectos e ser constante. Ela não podia ser feita da noite para o dia. Ele enfatizava a importância de se filtrar qualquer informação sobre as disposições do inimigo. E analisar a situação por várias óticas. Esse livro da guerra, ele possui algumas frases. Que se você recortá-las e tirar do contexto. Você acha elas impactantes. Frases como. Os erros devido a bondade das almas são a coisa pior que há. A guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios. Derrotar o inimigo é o fim natural do ato da guerra. Aí ele fala assim. Eis a importância de algumas vezes massacrarmos o inimigo com guerra total. Ou seja, finalizando. O Klaus Witt. Ele ressalta a importância da visão clara e aprofundada. Que todo general ou líder deve possuir em relação à guerra. Seu livro, ele é muito abrangente. Muito bem estruturado. Mostrando a guerra de maneira muito científica. Seus diversos apontamentos sobre todos os tipos de guerra. Faz do livro, assim, o maravilhoso Manual da Guerra. Resumindo. O livro é completo em todos os aspectos. Espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima resenha vai ser sobre os documentos perdidos da arte da guerra. Do Sumbin. Talvez o vídeo fique bem mais longo que esse. Mas vai valer a pena. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, pessoal? Abraço a todos e obrigado. Tchau, tchau, tchau.